Quero cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica Federal pelo aniversário de 160 anos dessa importante instituição do povo brasileiro. A Caixa Econômica Federal não só é responsável pela distribuição de milhões de benefícios todos os meses, é mais do que isso, é um instrumento para reduzir as desigualdades em nosso país, é um instrumento para promover o desenvolvimento do Brasil. E é por isso que nós somos contra qualquer ideia de fatiamento, desmembramento, destroçamento ou privatização da Caixa Econômica Federal. Vamos lutar junto com os trabalhadores e as trabalhadoras da Caixa contra esse objetivo desse governo que é entregar o patrimônio do povo brasileiro. Estamos nessa luta, vamos defender a Caixa Econômica Federal.